Faltava mais de uma hora para o bolo e muita gente já estava esperando. O local foi isolado para evitar bagunça na distribuição. Dois policiais ficaram responsáveis pela segurança. A organização até agradou. Parabéns para vocês, o prefeito. Agora nós achamos o prefeito que dê valor para nós e que dê apoio para nós, porque eu estou gostando. Me dá ideia. Muito bom. Eu disse parabéns. E para a tristeza de parabéns. E nós também. O problema é que o tamanho do bolo não encheu os olhos de quem saiu de casa para a festa. O bolo de mais de 100 metros fez falta para muita gente e sobraram reclamações. É a falta de vergonha. É a primeira vez. Primeiro ano do prefeito. O prefeito fala, você é vergonhista. Um bolo de 100 metros. Não tem vergonha na cara não. Isso é vergonhista. Isso é vergonhista. Isso é a falta de respeito com a Imperatriz. A falta de respeito. Está entendendo? Esse bolo aí não vai dar para todo mundo não. Não vai não, filha. Isso aí é a falta de respeito. Sabe por quê? Porque a gente acordou às 6 horas da manhã para vir para cá. Ficando sol quente. Isso aqui é sol quente. Isso aqui. Eu estou me debaixo de nada. Não é sol quente. Aí eu conquistei um bolo pequeno que vai dar para todo mundo. Isso não vai dar. Olha o tanto de gente aí, gente. Pelo amor de Deus. Isso não vai dar para todo mundo não. Aí o cara está ficando para cada gente. Estou te dizendo, não, moleque. Aí não tem. Isso é feio demais. Quebrou a tradição. Desde o ano passado, a prefeitura optou por suspender o tradicional corte do bolo. E ele será servido em pedaços para a população. Aquele bolo é apenas simbólico. E o que vai ser distribuído está dentro daquelas caixas. Foram 165 quilos de bolo cortados. A ideia parece não ter agradado muito. Eu tenho, vai completar agora em setembro, 60 anos de imperatriz. Eu conheci imperatriz, conheci, não conheço. Daqueles tempos até hoje. A festa mais feia que eu estou vendo na minha vida é essa aqui. Isso é uma desconsideração desse povo. Que pegaram esse homem e botaram lá. Olha isso aqui, isso é uma festa. Isso é uma festa para levar para os pinhão na fazenda lá. Entendeu? Não é uma festa de uma cidade. Imperatriz tem poste. Imperatriz não merece esse tipo de coisa. Ainda fica humilhando o povo aí. Para que isso aqui? Não faz. É melhor não fazer. Eu fosse ele, não fazia. Você quer fazer alguma coisa e sair dando um pedacinho de bolo para cada um? Todo mundo tem nas suas casas. Só que é feio isso aqui. Eu acho. Eu acho, como eu, imperatrizense, eu acho que imperatriz não merece isso não. Merece uma coisa melhor. O prefeito foi recebido a vaias. A cerimônia de corte do bolo começou com atraso, mas foi rápida e logo a fila foi diminuindo. As sacolas e vasilhas saíram cheias. Teve gente que achou que poderia levar um pouco mais para casa. Eu queria mais de pelo menos dois cadastinhos, ó.